E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e Boo galera, estamos aqui com esse jogo incrível chamado Grounded galera Basicamente nesse jogo aqui, nós fomos encolhidos e nós somos galera do tamanho de uma pedrinha da pedrinha da pedrinha E o nosso objetivo aqui galera, é sobreviver e tentar voltar ao tamanho de um adolescente normal galera Olha o tamanho daquela joaninha, galera, a gente tá do tamanho de uma joaninha, joaninha Eu posso subir em você minha querida, eu posso subir em você, eu posso pular nela Joaninha, deixa eu pular em você joaninha, olha isso, eu tenho um cavalo agora galera, nosso primeiro veículo Joaninha, ataca, imagina galera, vamos joaninha, vamos conquistar o mundo Ela me, opa, ô ô ô ô, você não vai me atacar não né, joaninha, eu sou amigo, joaninha, eu vou entrar aqui Ih pera, o que que é isso, é um acampamento, tá, analisar, beleza, o que que a gente pode fazer, é analisar a pedra Ok, mas bom galera, nesse jogo aqui o nosso objetivo é explorar itens, é explorar a região em busca de novos itens, novos recursos Ó, e eu aprendi a fazer um machado, perfeito galera, e basicamente o nosso objetivo é coletar recursos, criar a nossa base É, e progredir na missão ao ponto de voltar a ser um jovem galera, voltar a ser um adolescente de tamanho normal E bom, eu tô aqui coletando alguns recursos galera, porque eu quero fazer o nosso, o nosso machadinho Eu não sei direito como é que a gente vai fazer o machado, mas é aqui, ah, não, mas eu posso analisar isso aqui Tá, vamos analisar esse negócio, ok, até porque analisando a gente libera, isso, novos craftings, perfeito Então vamos analisar essa fibra, ok, tá, analisando aqui, e o que que a gente liberou? A gente liberou fibra, perfeito, perfeito, ok, eu escutei um barulho Tá, tem uma joaninha ali, e lembrando galera, aqui nesse jogo a gente não vai encontrar só a joaninha não galera Tá, como que a gente cria os nossos itens Tá, ferramenta, ah, olha aqui o machado Bom, a gente precisa de mais um negocinho desse, e precisa de fibra, tá, fibra, a gente precisa de três fibras Pra fazer a fibra padrão a gente precisa de três fibras de planta, ok, ok É fibra pra fazer fibra galera, mas bom, deixa eu coletar aqui os recursos galera Vamos coletando e bom, vamos também explorar O que que é aquilo? O que que é isso? O que que é isso? É doce? É o que? É tic-tac? É tipo um tic-tac, meu Deus, haha Olha o tamanho do tic-tac galera, não, 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 é mesmo um tic-tac, olha isso Tudo bem que assim, claro que não é um tic-tac, tic-tac, mas é igualzinho o tic-tac Não, perfeito galera, até porque minha gente, aqui, o que que é isso? É uma mosca E aí mosquinha? Você não vai, ai, eu sabia, eu pensei que você não ia me atacar, sai daqui, sai daqui Eu vou acabar com você mosquinha, ó, ó, vou atacar uma pedra em você, hein, como que eu ataco, é, 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 é Dá mosquinha, eu acertei, eu acertei mosquinha, olha só, olha só, peguei, peguei a mosquinha Rapaz galera, mosquinha safada viu, mas bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso crafting, dá pra gente criar agora fibra? Deixa eu ver, dá, 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 vamos criar uma fibra, criar mais uma, boa, agora dá pra fazer o machado? Dá, dá pra gente fazer um martelo, uma lança, esse é bom hein galera, ó, se a gente pegar mais uma pedra, dá pra fazer uma lança Opa, tô escutando barulho, ok, ó, uma formiga, duas formigas, e formiguinha, vocês são inimigos né, são, são, são Sai daqui formiga, pera, eu preciso de uma, eu preciso de uma pedrinha, eu preciso de uma pedrinha, porque, ô, sai daqui formiga Deixa eu sair correndo, deixa eu sair correndo, tá, pega essa pedrinha, beleza, vamos pegando essas coisas, volta aqui pra nossa base Me ajuda senhor, tá, sobe aqui, ah, bom, faz outra aqui, lança, ué, pera, eu não consigo fazer não? Ah, eu preciso de mais de tudo, beleza, 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 tranquilo, mas a gente consegue galera, a gente consegue Eu vou conseguir essa fibra, e eu vou conseguir fazer a nossa, a nossa lança pra se proteger galera, senão eu vou ser comido por formigas E eu não quero isso não galera, eu não quero ser comido por formiga não, dá pra fazer? Tá, beleza, equipado É agora minha gente, eu tenho uma lança, pode vir formiguinha, cadê vocês? Cadê vocês formiga? O que que é isso? É uma latinha de refri, é uma lata de refri galera, não, olha o nosso tamanho galera, a gente consegue passar dentro da latinha É o nosso tamanho, é o tamanho da latinha de refri, não, a gente tá muito pequeno galera, a gente tá muito pequeno Só uma coisa que eu quero fazer galera, chegar em algum local alto, ó, ficar cuidado porque a gangue da formiga tá aqui A gangue da formiga tá vindo galera, sai daqui, sai daqui, meu Deus, elas tem bastante vida hein, sai daqui formiga Ai meu Deus, eu tô morrendo já, eu tô morrendo já, ai meu Deus, aqui é sem saída, ai, corre, corre, ai meu Deus, matei uma formiga, beleza Ai, sai daqui formigona, ai meu Deus, essas formigas são mais assustadoras que na vida real Sai daqui, sai daqui, sai daqui, boa, matamos, tem mais? Tem outra ali, pega, ok, pera, 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 pera Só pegar os itens dela, agora a gente sai correndo, sai correndo galera, porque se for igual a abelha, vai vir mais formiga aqui viu Ahn, bom, o que que é isso aqui? Ah não, não fala que é uma base de formiga galera Isso aqui tá parecendo uma base de formiga O que que tem lá embaixo? E aí galera, eu entro? Olha a nossa casa, olha a nossa casa galera, até porque o jogo se passa no quintal E pera, que bichinho é aquele? Ok, tá, tem mais formiga vindo Ahn, a gente pode fazer uma tocha? Tá, isso aqui é um arco, isso aqui é um bastão Ok, isso aqui é pra, é, band-aid, tá, isso aqui é fogueira, marcador Putz, eu queria uma lanterna galera, alguma coisa pra gente ver aqui dentro Porque né, é ó, equipe uma tocha pra ver Tá, eu não consigo ver nada lá dentro, sai do buraco Tá, formigona, vem cá formigona, deixa eu pegar a sua bunda Sai daqui formigona, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Boa, matamos, opa ai meu Deus, tem mais formiga pra cá E a nossa vida também tá baixíssima galera, não sei se é uma boa a gente fazer mais treta Quer saber galera, eu vou num desses raios aí Porque eu quero muito saber o que que tem nesse raio, viu gente? O que que é esse negócio aí? Galera, 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 olha o tamanho dessa aranha minha gente Calma lá, calma lá, vocês vão ver, vocês vão ver Ela tá ali, olha só, meu Deus Galera, galera, olha o tamanho daquela aranha minha gente Minha gente, meu Deus, eu já tô arrepiado galera Eu não sei vocês minha gente Mas eu tenho muito medo de aranha E essa aranha tá assustada, meu Deus, tem outra ali atrás Ai, ela me viu, corre, 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 corre Ela tá vindo ainda Ai, ela tá vindo Ai meu Deus, sobe no cogumelo Sobe no outro cogumelo, ai, ai, ai Então ela é rápido, ai meu Deus Então sobe aqui aranha, o ruim que eu tô com muita pouca vida galera Tá, eu vou viver nesse cogumelo minha gente Olha lá, será que eu consigo bater nela galera Ah, calma, 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 calma Eu vou tentar na bunda dela Beleza, vamos A gente consegue galera, na bunda, na bunda Ai meu Deus, eu caí Não Eu morri Não Beleza galera, voltei aqui Já peguei os nossos itens de volta E eu tô chegando aqui numa super, mega, hiper Árvore gigante galera E bom, vamos ver se lá em cima a gente consegue ter uma melhor visão Até porque eu tentei subir num dos raios galera Só que eu não consegui chegar E pera Ó, é água Ok, eu tomei água Beleza, beleza Bom, vamos subindo aqui Ah, é uma lampadinha Beleza Tá, sobe Pula Ok, dá pra eu subir na lâmpada Eu acho que dá hein Que que é isso? Cep, ok Vem cá Beleza E a gente sobe na lâmpada Caraca galera Olha só a nossa vista Bom, o jogo inteiro se passa aqui no quintal da casa do garoto galera E bom, a gente tem a casa do garoto Tem os três raios Que eu acho que foi meio que fez a gente encolher Né, e que muito provavelmente vai ser o que vai fazer a gente voltar a ser grande Ah, a gente tem outra cabana ali A gente tem o fim da cerca Tem alguma construção ali que eu não consigo entender o que que é Ah, bom, vamos ver aqui do outro lado Ah, ruim que o blur tá muito alto Eu não consigo ver Mas parece que lá tem tipo uma mesa, não parece? Ali ó Esse desenho aqui ó Mas bom, ali a gente Ai Meu Deus A gente quase morreu galera A gente quase morreu Mas tudo bem, tranquilo Mas quer saber galera Só pra gente encerrar o videozão Que que é aquilo rosa? A gente vai descobrir o que que é aquilo rosa Vambora E olha só galera Chegando aqui perto do negócio rosa A gente achou outra Outro negocinho de refri Esse aqui tá vaziozão lá dentro E o negócio rosa é uma caixinha de suco galera Ah não minha gente Ah não É uma caixinha de suco mesmo Olha aí Será que a gente pode entrar pelo canudo? E que que você é? É um carrapato? Pera, eu posso entrar no canudo? Deixa eu subir aí Olha a gente quase entrou Deixa eu subir Pera, eu consigo subir por aqui? Pula Ok Tá, eu acho que não hein E tá, o que que a gente tem aqui? É um mega lago Ok, ok Que massa Será que vai dar pra gente entrar lá embaixo galera? Mas bom minha gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtirem Deixa bastante like galera Que é assim que lançar o jogo Eu começo uma sériezinha aqui de encolhidos E pera Pera, 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 pera Por que que surgiu essas pétalas aqui? Ah tá Será que dá pra gente usar? Dá ó Pétala de flor Ok Eu não Aranha Aranha Eu vou acabar com você aranha Vem cá Vem cá E bom minha gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like E até o próximo vídeo galera Ai meu Deus Eu morri Eu morri Falou Tchau Bate aqui Fui